Música Mais um vídeo pra vocês, hoje Mobi Stance no canal, então chama a vinheta Música Olha a carinha dele Quem imaginava que o Mobi ia ficar agressivo desse jeito hein seu Gabriel Tudo bem meu querido, top demais né Ficou diferente né Caramba, nem você esperava né Hoje nós vamos contar essa história Vamos começar com os detalhes do que foi montado, aí depois a gente conta como é que foi tudo isso Fechou, bora Cara, que que você anda de tala aqui, que isso aqui joga, nossa Galera, só pra vocês terem ideia tá Olha de frente, olha isso aqui galera O que que você tem de tala aí Gabriel? Tá nas 15, tá lá 9, offset 10 Tá lá 9 full Caraca viu E sem adaptador, sem espaçador, sem nada Sai desse jeito, tá no pelo E pneu mano? É o 6545 Estrechadaço Estrechadaço, é no máximo Vamos nos detalhes aqui pra galera acompanhar Olha isso galera O Mobi encostado no chão, Stancezinho Ficou totalmente diferente do Mobi que a gente costuma ver nas ruas aí hein Eu tô, você foi o primeiro Mobi a modificar, será Gabriel? Não, tem uns na internet, tem uns da Bahia Quando você montou, você tinha alguma inspiração ou tipo assim falou? Não, não porque tinha dois que eu vi, um era com roda original, trazado 13 e baixo E um outro era com umas 17 do, acho que do ponto Então não tinha muito a ver com o que você queria montar Isso, isso mesmo Vamos na traseira ali Bora Vamos dar uma olhada nessa traseira Rapaz Os caras não tão pra brincadeira não Cara, ficou lindo velho o carro E a suspensão mano, até porque uma coisa que a galera deve perguntar muito é pela questão de espaço né O Mobi ó, a interna dele E o porta-malas Você colocou aonde a suspensão? Tá tudo aqui embaixo Tem um fundo falso aqui Embaixo da caixa? É, a caixa vem mais ou menos até aqui ó Pra baixo tá toda a suspensão escondida Que legal mano Não vai ser nada Nossa, ficou muito bacana Você usou o tampão original? Não, não Você fez outra? Foi, é, foi feito aqui Que legal mano Ó, ó a pegada do carro Você já colocou várias rodas né meu? Não, na verdade essa é a segunda É que ela tava dourada Aí eu mandei pintar Ah, entendi Eu tinha umas rodeiras rock antes né Que foi de teste pra ver 15x8 Aí fiz um rolo com um amigo meu nessas aí E ela tava dourada Aí você passou pra branco É, eu falei não, quero deixar ali bem clean É, ficou Ficou cleanzinho Aí galera Vou pegar uma imagem aqui de baixo pra vocês Olha se não é impressionante O que que a galera tá fazendo com os carros aqui no BR Eu falo isso mano Porque é muito legal mostrar todos os estilos Com certeza Né? E quando a gente vê um negócio desse diferenciadaço igual o seu É Nossa, eu nunca vi um carro igual o seu Também não É, eu nunca vi Também não Agora por conta do, ele tem o Insta dele né Aham O pessoal, bastante gente Meu, não acredito Meu carro é um mob também Eu não acreditava que dava pra ficar dessa forma Que legal mano Teve bastante gente se empolgando e querendo ir pra cima também E eu fiquei sabendo que o carro era da sua avó né Isso É Mas não pensava em baixar Não, não Era pra ele ficar original Eu ia colocar isso no filme e lacrar pra ninguém ver que era eu Porque o carro é feio demais Aí Isso aí acabou aparecendo uns rolos nas rotas que eu tinha antes né Nas do Gol Nas rotas que estavam no Gol É Aí eu falei não, vamos ver como fica né Aí coloquei, gostei Aí já era Só dinheiro que vai Deixa eu ir de lateral aqui Você tá com controle aí não? Tô Tá, tem um celular aqui Qual que é a altura que você costuma rodar mano? Pelo menos Alturinha de rodagem? É Pega muito no chão? Pega, bastante Pega? Muito, muito Qual o retrabalho que precisa fazer no mob velho? Nada Eu não fiz nada, nada, nada Nada? Montei a suspensão que tá aí Não precisou cortar a longarina Não precisou deslocar isso Nossa, encosta no chão né Encosta no chão É Caramba Não sei se é porque as rodas é 15 né Aham Aí Ele acaba acontecendo isso Mas a longarina tá longe Nossa e sem adaptador Sem adaptador Sem espaçador Sem espaçador Até porque o amortecedor traseiro é original Ah, você usa o amortecedor traseiro original ainda E o da frente eu acho que é menos 4 Olha lá, ó Gipeiro Cara, sobe muito hein Sobe Bom, deixa eu pegar a cena de baixo aqui É menos de mob Qual é o motor dele? É 1.0 É o mesmo motor do Uno É o mesmo motor do Uno Nossa, não gasta nada Nada No etanol faz 14 na cidade É absurdo Caramba, velho É Que top Bom, vamos na interna? Galera, conheceu o Mobzinho? Olha o Mobzinho Ele é bonitinho, cara E ele tem carinha de invocado Eu já vou entrar Pera aí Deixa eu Olha como ele tem carinha de invocado, mano Ele tem uma carinha de invocado, velho Olha que brabo Bora lá na interna, então Dá licença, Gabriel Cara, o que ele tem assim de opcional? Nada Isso aqui é o basicão Belado Beladão Painelzinho do Mob Nossa, é zero carro 23.000 km É, eu peguei Ele tava com 7 9 Não, 9 Tava com 9 Ele não tem nem direção? Não E é molinho? É É porque assim O rapaz que montou a suspensão Ele fez um esqueminha de rolamento nos amortecedores Que ficou Pra ficar melhor Bem mais mole do que com as rodas originais Da hora Então mudou bastante Mas se fosse só com as rodas aí Posso acender aqui? Claro, fica à vontade Se fosse só com as rodas normais E montado do jeito convencional Ele é um pouquinho pesado Entendi Aí aqui ele tem uma manoplinha bonitinha O arzinho Não tem ar quente Ele é o peladinho peladinho É o mais básico Era o carro de vó Era o carro de vó Era pra ir pro mercado E pra ir pra casa Aí eu peguei ele Eu falei que não ia mexer Aí meu pai Que sempre teve carro baixo também Ele fez um áudio, né? Gravou falando Ó, hoje é dia tal Tal horário E o Gabriel tá falando Que não vai baixar o Mobi Que ele vai deixar original E ele jogou na minha cara até hoje, né? Porque ele falou Não, você tem que montar Você tem que montar Baixa ele Que vai ficar legal E eu falei Não, é muito feio o carro Que legal, meu E ele que foi o primeiro incentivador Que bacana Bom, é show de bola Hoje rouba a cena Onde vai Onde passa Todo mundo apontando Comentando Perguntando Uma satisfação enorme Até, inclusive, ontem Eu tava lavando ele Aí um senhorzinho Não sei Devia ter mais de 70 anos Aí ele veio assim Posso tirar uma foto? Pode Olha que legal, cara Ele foi lá Tirou umas fotos ao redor do carro Assim e foi embora Show Chama bastante atenção Bom, vamos ver o cofre? Bora Bora Olha o cofre do Mobizinho Esse daqui é o 4 cilindros É só o mais completo Que é 3 Ah, entendi É mais econômico o 3 Mais econômico E é um pouquinho mais forte, né? Mais forte Mesmo com o cilindro a menos? Caramba Mais esperto, assim, né? Entendi Aqui você não fez nada Tá tudo original Ainda não Eu quero colocar o filtro Filtro E ver se eu faço alguma coisa No escape, né? Caraca Dá pra andar bem baixinho Não estrala homocinética Não dá dor de cabeça Receitinha do Mob Carro bom pra baixar Ai, que legal Carro bom pra baixar O Mob Vocês imaginavam uma dessa? Eu não imaginava Que da hora Você fez alguma coisa nessa lateral, Gabriel? Sim Coloquei um spoilerzinho É difícil achar? É universal Universal Da TG Poli Comprei no Mercado Car Não sei se tem em todas as cidades Mas aí você corta um pedaço dele? É, ele vem em 2 metros e alguma coisa Ah, vamos dar uma olhada Aí você corta a parte de trás, é isso? Você põe ele do lado Vem mais ou menos Corta E tem o acabamentinho, né? Pode crer Da cor de paraxó que você pintar Aí você passou o branquinho Tá quentinho, tá aí Da hora, mano O que acontece, galera? Ele vem ter isso Aí você corta o pedaço E ele vem O final pra você fazer a moldurinha, ó Fica perfeito Que carro, hein, meu? Parece que é original Parece mesmo Dá um acabamento muito legal Sim E sem ele fica horrível E é tão difícil às vezes A gente achar uma peça universal Que encaixa, né? Nessa empresa, essa TG Poli Tem várias peças, assim Aerofólio, universal Pra vários carros É bem legal Mano, você tem ideia de fazer Você já falou que ia fazer um intake e tal E filtro Mas tem ideia de fazer mais alguma coisa? Não, pra mim já tá Tá perfeito É o que você esperava Tá 80% concluído Tá até mais, né? Você nem esperava montar o carro, né? Na verdade, tá até mais Que da hora Da hora Aí, galera O que vocês acharam do Mobzinho? Eu me surpreendi Realmente achei que o carro tá muito legal E o jeito que foi montado também Eu gostei demais Né? Não dá dor de cabeça, né? Um carrinho com a manutenção razoável Assim, top Barato Barato, assim É... Até mesmo pra trocar óleo É um carro também muito novo, né? Geralmente, não sei Você gasta em média Um carro popular Você gasta 100 De 100 a 150 Pra trocar óleo e filtro Aqui você gasta 80 reais Da hora Até o óleo dele é barato Já era E consumo também Absurdo Além dele ter o motor do Uno Ele é levinho, né? Sim, sim Faz 14 com álcool Dentro da cidade Nossa, top Top demais Maravilhoso Mano, quiser agradecer alguém Fica à vontade, véi Eu só agradecer a minha família Primeiramente Principalmente minha avó e meu avô, né? Que me ajudou a ficar com esse carro Meu pai, minha mãe e minha namorada Que me apoiam desde sempre Agradecer o Vitor da Art Custom Que fez toda a suspensão Porta-malas personalizado Agradecer o Caio da CL Car Clean Que é o que cuida de polimento Vitrificação do carro E o Ferruge Que fez o tranco na roda Ele me deu de presente, na verdade Que legal A pintura da roda É ferruge e recuperação de rodas E só Fechou, mano Obrigado Obrigado por trazer essa exclusividade pra gente Tamo junto E não deixa esse espírito de exclusividade morrer, não, mano Porque não é qualquer um que faz isso aí Que você fez no bom, mano O próximo carro já é um carro diferente também Que eu tenho em mente E vamos ver no que vai dar Da hora Tamo junto Aí, rapaziada Mobzinho pra vocês Espero que vocês tenham gostado Então já sabe Todo dia é um conteúdo diferente Se inscreve, deixa o like Eu aguardo para o próximo vídeo Tchau 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 Tchau